E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio anterior, nós terminamos bem aqui. De frente, a entrada dos confins do Mementos. O lugar onde toda a cognição do público se reúne. Nós temos que descer até lá. E o que a Carolina e a Jacinto estão fazendo aqui? Eu fiquei perguntando isso no último episódio. Você ainda quer sair da situação depois de tudo o que aconteceu com você, prisioneiro? É, eu não vou desistir, Carolina. Ora seu. Guiar o prisioneiro por toda a reabilitação é parte da nossa tarefa. Ok, eu vou te ajudar um pouco. Oh! E ela me deu um full heal. Está surpreso. Algo assim não é nada para nós. Volte aqui sempre que você se ferir, prisioneiro. Ok. Tudo bem, muito obrigado, Carolina. Muito fofo da sua parte. Bom, vamos agora ver qual é dessa galera toda aqui que não percebeu que tem um monte de duto aqui do lado. Oh, cara! Tem um montão de gente junto aqui. Parece que eles todos estão tentando passar por essa porta. Mas, por que está tanto mutuado? Parece que a porta está mantendo todos eles fora. Vamos ver o que tem do outro lado. Precisamos de um outro caminho, não é? Aparentemente essa porta está... Trancada? É, parece que é o caso. É, eu achei que isso fosse acontecer. Pois é. Eu acho que vocês aí estão ferrados. Se essa daqui for uma fila para o banheiro, pessoal, a porta está trancada. Então, se me deram a licença, deixei eu mesmo fazer o meu próprio caminho para passar por elas. Não sei se vocês viram, mas vocês podem pular para cá e cruzar a porta. E passar por esse troço vermelho assustador. Ah, parece que podemos passar por aqui. Toma cuidado, tá legal? Tá tudo bem, Futala? Não tem nada que nós temos que nos preocupar aqui agora. Eu estou com um mau pressentimento nesse lugar. Eu me pergunto por quê. As shadows na nossa frente estavam tentando passar por aqui, não é? Por que elas estavam tentando? Eu não sei, mas eu sei que tem um tesouro bem ali que eu quero pegar. Então, talvez elas tenham tentado pegar esse tesouro aqui de mim. Cara, é muito bonita essa animação das borboletas. Eu nunca vou parar de ver elas e me impressionar sempre. Ó, ainda é um pouco difícil de acreditar que estamos prestes a apagar toda a cognição distorcida das pessoas e... O próprio Metaverse. O que é esse lugar? Eu estou tão feliz. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. São essas caixas em eles? É isso uma prisão? Quem está capturado aqui? Tecnicamente, eu diria que é um sombra de alguém. Eles estão dizendo algo. Vamos lá, não seja lá fora e viremos lá. Não abrirem as caixas, ok? Eu não tenho intenção de deixar esse lugar. Eles se sentem segredos estar aqui? O que você está dizendo? Você está sendo mantido em uma prisão. Isso me lembra de Kamoshida. Eles são como os escravos que vimos lá. Isso me lembra de Kamoshida. Mas você está fora da prisão. Há coisas que você não precisa saber para viver. Ele está certo. Isso me lembra de Kamoshida. Isso me lembra de Kamoshida. Isso me lembra de Kamoshida. Kamoshida. Isso me lembra de Kamoshida. O que faremos se não usar o Mona aqui para... Uuuuuh. Nada mal, Morgana. Não é como se você já não esperasse todo esse dano vindo de você, meu amigo. Você ficou muito forte durante esse tempo que você não aparecia. E agora guiai o nosso caminho. Eu acho que eu não tenho aliado melhor do que o Mona para essa dungeon em específico. Justamente por causa do seu personagem e seu plot e tudo mais. Isso foi nos preocupantes. Não deveria ser surpresa que uma prisão tenha guardas. Espere um minuto. Esse é o palácio de todos, certo? Não é como o castelo de Kamoshida. Quem está mantendo essas pessoas aqui? Mona-chan? Eu me lembro agora. Eu já vi esse lugar antes. Espere um pouco. Não foi aberto até chegarmos aqui hoje. Desculpa. É apenas uma sensação que eu tenho. Mas ainda... Parece que eu estou muito perto de lembrar algo importante. Você sabe? Chegando aqui foi o que você queria do começo. Só temos que continuar. Vamos lá. Além disso, eu estou curioso de saber quem é o governador desse lugar. Sim, você está certo. Espera! O que é com essas pessoas? Deixem-os. Eles vão se cuidar se nós errarmos os mementos. Ei, é perigoso continuar por aqui. Vamos lá! E elas optaram por vir para cá. E... Nós temos que libertar elas de algum jeito. Se o significado apagar o metaverse, que seja. É vida de muita gente contra a nossa, então... Temos que fazer alguns sacrifícios aqui. Eu acho que é sobre isso que se trata essa cognição no fim das contas. Conforme vamos avançando aqui nos confins do Mementos, vocês vão entendendo melhor do que se trata esse lugar. Eu diria que é um dos melhores lugares para você entender, de fato, qual é a premissa de Persona 5. Qual é... O verdadeiro... A verdadeira coisa que está por trás de tudo isso que parece simples demais. Mas que tem muito mais para se cavar por baixo e... Se você tomar um pouco do seu tempo para pensar em como que eles abordam cada assunto aqui nesse lugar... Você acaba entendendo que esse jogo é um pouco mais complexo do que lhe parece. E eu devia, primeiramente... Arrumar as minhas configurações e tirar do Merciless. Pois é, eu percebi que eu estava dando muito dano e... Aconteceu a mesma coisa que da última vez. Eu esqueci de tirar do Merciless desde a batalha com o Shiro. E mais Melchizedics! Dessa vez, vamos ver o dano que a gente vai dar. Vai ser um pouco mais baixo. Mas era assim, vai ser muito alto contra aquele ali que é uma Shadow... Corrupted, eu sempre me esqueço. O estilo dessa Shadow, mas... Ah, não foi um desafio para nós ainda assim. O All-Ataque foi bem fácil e... Conseguimos uma Mortal Gun. Eu aposto que o UI vai querer nos ajudar a fazer uma arma melhor para... Apagar a sua própria cognição. Não, eu não acho que o UI tenha a sua cognição. Distorcida desse jeito igual os outros, mas... O que é isso? Joker, tenta ativar! Tá bom! Uh! Isso brilhou em amarelo! Que diabos é isso? O que está rolando aqui? Calma lá! Ah, não parece ser nenhuma armadilha nem nada. Tenta tocar de novo, Joker. Tá bom. Você me fez desligar, Futaba! Voltou ao normal? Ah, o que foi isso? Hum... Parece que tem mais nessa prisão do que só Shadows. Mas por enquanto é só um caminho sem saída para nós. Então deve ter algum sistema de segurança. Iremos prosseguir se desabitarmos ele? Provavelmente. Eu vou precisar dar uma olhada nele um pouquinho mais. Ok, então. Faz de novo, Joker. Parece que tocar nele só desliga e liga e tal. Não deve ser um perigo. É. Diga pra você que não está aqui conosco. Mas... Antes... Deixa eu falar com esse cara. Ele parece um pouco entediado aqui. Sozinho, sem ninguém para conversar. Ah... Trabalho duro. Dores e... Ir atrás de um pouco de felicidade. Isso tudo é mesmo necessário. O mundo já está completo. Não há nada mais restando para ele. Ah... Que diabos? Isso é algum tipo de celas de prisão também? Além disso, tem essas veias de sangue indo até ele. É. Assustador. Mas também tem um baú bem ali, Annie. Eu não sei como você não viu ele. Que teammate é essa que não alerta quando tem um baú? Legal. Vamos fazer o que eu estava falando e ativar esse daqui de novo. Vê o que acontece. Ah... Deixa eu adivinhar. A mesma coisa. Ah... Ok. Agora tenta dar por cima disso, Joker. Ah... Você diz... Assim? Ah... Uh... Oh... Uma cor diferente. Então a cor muda quando você passa por cima. Ah... Joker. Tenta deixar o chão todo azul agora. Cara, se faz alguma ideia do que vai acontecer. Tenho certeza que é seguro. Vamos lá. Vamos... É. Todas as coisas boas começam com um pouco de fé. A decisão é sua, Joker. Isso é um pouco engraçado. Se você parar para considerar como que isso daqui... Lembra o sistema de Splatoon de colorir o chão. E tem aquela história toda da Futaba ser aquela garota de Splatoon. Eu acho engraçado. Lembra um pouco para mim. Hã? O dispositivo está radiando uma luz azul vibrante. Ahá! E está provavelmente conectado com a cor do chão de alguma forma. Então... Desde que nós mudemos toda a cor do chão para a cor azul... O mecanismo vai mudar de cor também. Joker. Tenta tocar nele agora. Você que manda. Eu espero não ser vaporizado quando fizer isso. Uau! E abriu o caminho. Quem diria? Uau! Abriu! Você mandou bem! Ah, eu sei. Valeu. Então esse mecanismo é só um switch. Mas... Ele também bloqueia o caminho. É um mecanismo bem elaborado. É apenas natural que a segurança aqui seja mais reforçada por ser uma prisão. Ainda assim... Nenhum prisioneiro parece querer sair daqui. Eles quebraram o sistema de segurança! Depressa! Vamos para o local imediatamente! Não os deixem escapar! Ah! Ah, não! Ah! Você não pode pegar leve com a gente! É... Oh, fuck! What? Ei! Isso não tinha acontecido da vez que eu entrei aqui para ver a Ron? Eu juro para vocês que eles não tinham me detectado da primeira vez! Que droga! Ok, calma! Isso não é tão perigoso assim! Oh, fuck! Talvez isso seja! Ah, não! Pera! Eu estou com Black Frost! Ah! Ok! Vocês acabaram de assinar o seu tratado de morte! Vamos começar com uma guardada só para dar um pouco de dano! Nós não temos, de fato, a fraqueza delas, então... Eu queria apresentar essa Shadow! Aliás, eu estou com Tropa Tear, não com Black Frost! Enfim, dá no mesmo! Eu queria poder apresentar para vocês melhor essa Shadow! Não queria que essa fosse a primeira impressão que vocês teriam da Leilith, mas... Persona! Eu não tenho escolha, então... No caso... Vamos usar o... Novo Food Dining só para dar um pouquinho mais de dano nelas! E também nesse caso... Oh! Ok! Eu esqueci disso! Os status delas mudaram muito do Persona... Dos jogos anteriores, na verdade! Não necessariamente de Persona, mas de outros jogos para o Persona 5, então... Eu não tinha noção de que elas iam dar bloco em gelo! Mas tudo bem! Ainda assim... Elas são fracas a fogo! E... Isso foi fácil demais! O pessoal está upando muito rápido aqui também, cara! Essa dungeon não deveria ser... Um lugar onde a gente vai upar, porque... Nós já estamos em um nível bem alto... Para as Charos que nós vamos enfrentar, então... Eu não quero upar aqui, se possível! Eu vou só enfrentar algumas Charos... Para lá e para cá, e aí está ela! Ai, ela está caída ainda por cima! Isso é ótimo! Eu vou conseguir um Technical! E... Eu consigo recrutar ela para mim! Então... Junte-se a mim! Oh! Essa escolha... É do meu gosto! Esperem! Estou me lembrando de algo! Pois é! Seja bem-vindo a Lelef! Uma Charo bem peculiar aqui! Eu gosto muito do design dela! Ela é uma mulher com uma cobra! Joker? É bem... Feeding! Para o seu nome! E tudo mais! Eu acho que eu não preciso dizer que... Os imãs de Assemity no geral... Tem muitas referências! Se não... Praticamente todas são... Incrivelmente... Inspiradas em... Anjos e demônios do catolicismo... Cristianismo... Judaísmo... Judaísmo é a palavra certa! Me desculpa! Eu não sei de todos! Mas até de outras religiões! Como Budismo e tudo mais! O próprio Mara é uma delas! E... Não importa se é uma coisa certa ou errada! Se for a regra! Nós temos que segui-la! Aqueles que seguem as regras com honra são a justiça! E os que a quebram são os vilões! Ah! Você fala sobre justiça, mas... Você não sabe de nada! Você está preso aqui e... Vai só seguir tudo que falarem, não é? É! Pois é! Eu acho que foi isso que ela quis dizer! Eu trachei elas aqui! Eu queria poder evitar elas se eu pudesse! Mas antes... Vamos pegar esse tesouro bem aqui! Eu acho que consigo desviar de todos e... Ainda conversar com esse carinha! Para saber mais sobre o que eles pensam! Não há nada que podemos fazer! Pais! Professores! Todos os adultos estão nos manipulando! Ninguém escuta o que nós temos a dizer! Tudo o que acontece... É o nosso espírito sendo esmagado! Ah... Eu não sei quanto a isso, mas... Seria melhor se apenas aceitasse a vida e nos rendêssemos as suas vontades! Ai... É exatamente assim que eu costumava ser! Se eu tivesse continuado daquele jeito, eu... Acabaria igual a ela agora! É... Eu não tenho dúvidas! Mas... Que bom que você pelo menos tinha nós para recorrer! Tá legal! Agora... Eu não quero lutar contra aquela xero! Eu quero mesmo encontrar o caminho para... Ah... Eu não me lembro exatamente! Eu tenho que dar a volta ali, se eu não me engano! Calma lá! Oh... Ok... Por aqui... Se eu for para o extremo da direita... Eu devo conseguir exatamente! Ok... Eu devo conseguir... O baú que eu queria acessar antes lá no início! Que tinha um cara ali na frente! Ah... Eu não vi o baú! Mas eu vi! Ah... Agora você viu, hein? Uh... O mona vai gostar disso daqui! Pode ficar com ele, mona! Ele vai ficar bem em você! Hum... Agora eu estou mais ameaçador do que nunca! Ok... Vamos lá agora! Eu só preciso sair daqui! Não foi um grande desafio passarmos por essa área! Eu devo dizer... Esse lugar não tem o menor desafio poss... Oh... Sério? Ai, caramba! Eu e a minha boca grande! Caramba! Ai, droga! Eu vou aguentar isso! Qual o cheiro que eu estou equipado, afinal? Eu acho que eu estou dando bloque! Ok! Não, pera! Eu dei bloque! Então está tranquilo! Ou foi miss? Eu não vi! Mas tudo bem! Estamos bem! E... Mona... Ah... Por que não? Vamos acertar esse Melchizedek! Acaba com eles, Mona! E... Taca essa bomba! Agora paramos para pensar! O Royal tem muita referência a bomba! Tem o Mona com a Anne! Tem a Futaba também! E só! Que eu me lembre! Mas já é um número alto, dois! Tem pessoas que não conseguem contar a esse número! Ah... Eu vou tentar recrutar você! Por que não? Você é um nível bem baixo, mas ainda assim... Eu quero ter você do meu lado! Então esse é o seu movimento! Eu acho que eu falo primeiro então! Eu decido se te ajudo ou não! Eu só estava passando por aqui e você apareceu para me bater! Qual é a sua final? Olha amigo! Na verdade foi você que me bateu! Alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, meu filho! Tá legal! Nós temos que contar alguma coisa engraçada então! Ah... Eu tive azar! Bem! Mas que... Droga! Talvez a sua geração e a minha sejam bem diferentes! Mas... Eu acho que eu entendo o que você está falando! Que diabos você está tentando me falar afinal? Eu acho que eu não entendo o que você está falando! Foi o que eu quis dizer! Ah... Por que nós brigamos no fim das contas? Ei! Você não está tentando mordar em mim agora, não é? Espere! Que coincidência! Meus sentimentos são parecidos! Uau! Eu me lembro agora! Eu te encontrei no palace daquela mulher do cassino! Pois é! Algumas cheras aqui são bem repetidas! Como o Melchizedek e ele também! A Leaf é a primeira que a gente encontra de fato nova! E tem outras também que você pode encontrar ou não por aqui! Eu pessoalmente prefiro não encontrar porque... É... Eu não quero ter que lutar contra essa outra Shadow! Mas nós podemos prosseguir agora! E é o que nós vamos fazer! Uh! Um pouco de azul para os meus olhos! Eu agradeço! Eu já estava ficando cansado de tanto vermelho! Se vocês ainda não perceberam... Esse lugar é basicamente um inferno! É uma... Digamos que... Uma representação um pouco mais na tangente de um inferno! Aqui na verdade mais precisamente é um lugar que representa... O subconceito de todos... E o pecado da preguiça! Eu não sei se vocês sabem... Se vocês perceberam... Mas cada inimigo que nós enfrentamos até agora... Representa algum dos pecados capitais! E aqui no Mementos mais precisamente... Ele representa o da preguiça de todos que... Vivem em sociedade... Querem deixar suas vidas serem guiadas por uma outra pessoa mais poderosa! Como esse cara que... Diz que seguir regras é o caminho correto da vida! E que... Não tem nada de confuso nisso! Qualquer um que não consegue fazer isso deve ser exilado! Mas ele realmente tem que obedecer as regras! É simples! Mas que patético! Ele deveria estar mais ciente da sua própria situação! É... Ele e todos os outros aqui... Apenas querem viver uma vida fácil! Sendo guiados por alguém... Que... Vai fazer todo o trabalho pra eles! Eu tenho uma boa sensação de que... O Japão é bem assim! Se você parar pra pensar... Todo mundo segue um sistema... Bem... Fechado! Fazer eles até parecerem robôs de vez em quando! E isso é um pouco da coisa que... Eu pessoalmente não acho muito legal no Japão! Embora a cultura deles seja muito boa! Pelo menos eu gosto da cultura deles! É... Também é muito bom! Qualidade de vida e tudo mais! Mas o fato de você... Viver com outras pessoas que... Apenas... Seguem um sistema como se fossem robôs! Eu sei que não é todo mundo! E nem todo lugar do Japão é assim! Tem lugares que as pessoas são bem mais... Humanas! Mas ainda assim... Não é... O país que você... Espera... Encontrar pessoas... Super... Ahn... Diferentes e... Extravagantes! Você vai sempre encontrar algumas pessoas que só seguem o sistema e... Nem querem falar com você! Dificilmente você vai encontrar alguma... Surpresa no seu dia a dia por lá! E não importa... Quanto que eles batam ou chutem você! É tudo pelo seu próprio benefício! No mínimo... Eu deveria ser grato! É exatamente o que eu mereço! Ai... Dói tanto ouvir isso! Eu tinha exatamente esse mesmo pensamento no passado! É... Eu acho que todos nós aqui vamos acabar nos encontrando... Em algum momento falando com essas Shadows! Ou então... Melhor dizendo com... A representação cognitiva de cada um! Bom... Eu definitivamente quero poder mostrar... Tudo que esse lugar representa para cada Phantom Thief e tudo mais! Nós teremos uma oportunidade melhor para isso no futuro! Mas por hora... Nós... Vamos só descansar em uma safe room que não tem almofadas nem nada! Tá confortável ficar aí pessoal! A Makoto não tá confortável! Ela tá em pé! Mas... É... Esse lugar não é nada agradável! Quase me faz querer sair daqui logo então... Eu não vou perder meu tempo! Tchau tchau Futaba! Fica aí cuidando das coisas! Nos vendo pelo seu mapinha no notebook enquanto nós... Damos uma escaparada nessas Shadows! Droga! Tá legal! Quem é? Pode vir! Por um seguro eu achei que não foi acertar ele mas... Podem vir pessoal! Isso vai ser moleza! Eu vou acertar logo ele! Eu não quero brincadeira aqui! Quero acabar logo com isso! E evitar o par muito cara! Ah... Não tô fazendo um bom trabalho aqui evitando o par! Eu queria ficar num nível um pouco mais próximo dos inimigos! Mas... Não dá! Nós... Somos muito bons! Na verdade eu... Também seguro de que o próximo nível... Os próximos inimigos na verdade que vamos encontrar fora desse lugar vão ser bem... Mais desafiadores para o nosso nível atual então... Eu sou bem despreocupado quanto a isso! Estamos fazendo um bom progresso aqui ainda! É só não... Nos empolgarmos demais com as Shadows! Eu posso evitar também conseguir experiência... Se eu fizer algumas negociações e tudo mais... Se eu ganho menos ou... Às vezes nenhuma... E... Vamos prosseguir agora! Tem outro puzzle bem ali na frente! Eu não sei porque eu... Simplesmente não vou falar sobre eles pra vocês porque... É bem simples! Você só pinta o chão e pronto! Não tem muito segredo aqui! Eu acho que só de olhar pra eles... Você já... Tem uma boa ideia de como que passa? Eu não sei se é só eu! Eu sei que no Vanilla eu tive muito mais dor de cabeça com isso mas... Acho que... Eu era bem burro na época! Não que hoje eu seja um mago dos puzzles mas... Sinceramente isso daqui é fichinha comparado a outras coisas que já enfrentamos antes! Sinceramente... Mesmo! Não tem nenhum desafio aqui nesses puzzles! O que eu gosto! Torna as coisas muito mais fluidas e tudo mais e... Esse lugar é bem mais assustador agora! E mais escuro também! E são ossos não é? É! Mas é uma representação religiosa aí! Eu não tenho total ciência de qual é a representação... Mas eu sei que isso tem a ver com religião e... Pô! What the fuck? Que que é isso? Parece realmente um caminho infinito! Para onde que ele nos leva? Eu jamais pensei que seria tão grande assim aqui! Mas a presença do tesouro tá ficando mais forte então! Estamos indo na direção certa com certeza! É! É bom ouvir isso! Então vamos continuar seguindo! Nós não temos tempo para ir descansar no chão! Eu tenho certeza que eu poderia, mas... Tudo bem! Eu preferi ir deslizando! Seria muito mais divertido! Bom! Temos um pouco mais de... Caminho pela frente! Uma batalha nos aguarda bem aqui então! Já se preparem para isso porque... Não vai ser tão fácil! O que? O que? Você... C... Kamoshira? O que? O que? Não... O que? O que? A Manishiro tá aqui! O Presidente Okumara também? O que o homem não vai diante? Desculpa! Não. Não tem o que. Mais importante... Olha lá! Masaiu Shishido! O que o que está acontecendo? Os dois deveriam ter uma mudança do seu pão e desaparecer! Hum, sua voz é ótima como sempre. Vamos, vem mais perto. Você cria! Hum, eu estou brincando. Eu não quero mais problemas. Eu finalmente consigo viver, sem ter que pensar por mim agora. Eu me lembro que eu pensei para ser talentoso. Mas agora eu acho que sou uma fã por querer muito. Não é perigoso que as pessoas que não conseguem dar uma fã, ficam gritadas. Eu estou acabando de agir como um grande fã. Quem me importa se eu sou estúpida? Não é como você se culpou por ser fã. Ninguém precisa ser mais do que eles realmente são. Essas pessoas parecem completamente diferente do que eles eram antes. Eu não acho que é porque eles tiveram uma mudança de coração. Espera... Eles escolheram uma vida de fã depois de perder seus desejos distorcidos? Desafortunadamente... Okumara não está aqui conosco. Nada pode ser feito para os mortos. Eu me desculpe. Sim, eu sei. Obrigado por os detalhes. Agora, se você não se preocupa, o que no mundo é este lugar? É suposto que chamada de prisão da regressão. Regressão? Mais importante... Isso parece ser como a captividade para você? Por que... É o exato oposto. A maior liberdade disponível para quem deseja isso aqui. Essa é a liberdade de não fazer decisões. A liberdade de ter que pensar por si mesmo. É muito mais maravilhoso do que o país que eu desejo criar. A liberdade de ter que pensar? Mas isso é... Portanto, há alguns fãs que não podem ficar colocados neste lugar. Em outras palavras, eles são convidados. Claro que eu estou falando sobre nossos próprios passos. Estas pessoas estão segregadas de este mundo tranquilo. E estão escutadas em seus próprios palacos. Então, esses são os governadores de palacos. Eu tenho que agradecer a você por mudar meu coração. Eu tenho que voltar aqui, por tudo. Eu não entendo. Mas o que nós estamos fazendo usando o mundo cognitivo? Nós salvamos as pessoas. Nós salvamos as pessoas. Nós salvamos as pessoas também, não? Nós salvamos as pessoas, não? Você é certo. Eu me desculpe. Eu me desculpe. A liberdade de não fazer suas próprias decisões só significa que alguém outro está controlando você. Diga-me. Quem é o governador aqui? Quem fez tudo isso? O que uma pergunta estranha para perguntar. Isso deve ser evidente. Cada membro do público general. Você não aprendeu nada na escola? O governador coletivo de um país democrático é o seu povo. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu quero dizer... Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. O trésor está na parte mais profunda, certo? Mona? Eu me lembro desse lugar. Eu vi os humanos aqui. E percebi que eu parei diferente do eles por algum motivo. Certo. Então eu comecei a pensar que eu queria se tornar um humano. É por isso que você pensou que você iria reencar a sua própria forma se destruímos os momentos? Desculpe. Eu ainda me desculpe muito das minhas lembranças. Mas eu sei que eu comecei de procurar um monte de palaces. Então, minha próxima lembrança é sobre aqueles malditos Kamoshidas. Sim... Eu estou começando a lembrar mais. O que você está fazendo aqui? Guardas de novo? E existem mais deles dessa vez! Caralho! Nós não temos cuidado. Vamos correr! Eu descobri alguns inimigos escapados. Fique-os em uma vez! Eles tinham que aparecer agora! Tá legal! Pode vir! Manda ver! Eu estou esperando! Haha! Toma essa! Eu não ia ser pego por vocês de novo. Não igual a última vez e... Uh! Temos um Treasure Demon bem ali! Eu gosto do que vejo! Eu não quero matar ele definitivamente! Senão eu vou conseguir um nível absurdo de experiência! Então... Vamos só matar esses dois aqui! Eu não sei qual é a fraqueza dele, para ser sincero! Então... Eu vou só derrubar... Ah! Eu poderia derrubá-lo com um Special Shot, mas... Eu meio que quero derrotar aqueles outros carinhas porque eles são Charos novos e... Eu quero mostrar o derrotando eles! É... É bem óbvio quando você sabe que... Esse cara é fraco, a Bless! Algumas Charos definitivamente não são! Mas... Essa daí, em específico, é super fácil de perceber porque... O design dele em si e... O fato de estarmos no Mementos e tudo mais... É claro que nem todas são, tá bom? Tem algumas Charos que... Parece que são de gelo e são de fogo! Mas aí é porque os designers desse jogo são maluquinhos da cabeça! E eu sou mais ainda por... Tem que procurar na internet o que... Que cada uma tem fraqueza! Mas enfim... Estamos zupando com o Yusuke e eu não queria isso! Ah! Tudo bem! Vamos prosseguir para esse lugar! Esse labirinto de vermelho! O Tão espera essa cor! Eu não sei porque eu estou surpreso! Mais uma vez! Aqui é a representação do inferno! Então... Era apenas esperado que fôssemos encontrar isso! E... Eu não sei se eu já falei para vocês! Mas aqui... Em específico o Mementos... Antes de entrarmos nesse caminho da prisão... Nessa área dos confins do Mementos... É uma área totalmente diferente! Aquele mapa que você vê do Mementos com o Drill e tudo mais... Descendo até o fim... Ele completo! É uma clara inspiração do inferno na Divina Comédia! Um poema muito antigo e... Com muito simbolismo! Que eu pessoalmente só recomendaria ler se você tivesse curiosidade! Mas basicamente... O inferno inteiro era... Uma espécie de pirâmide cilíndrica... É... É uma... É um Drill! É... Eu não sei uma imagem melhor para passar aquilo do que um Drill! Mas... O mundo lá fora! Eu posso ver todo ele online! Seria uma droga sair para ver ele! E nem disso! Tudo que está... Tudo vai acontecer em breve! Hum... Ele só está querendo ver o mundo pela internet, não é? Eu sei como ele se sente, mas... Fica um pouco chato depois de um tempo! Além disso... O que vai acontecer em breve que ele disse? Eu não sei, mas... Posso continuar a me explicar só o Futaba? Bom, a gente conseguiu desviar de uma grande parte desse lugar aqui agora! Porque... Todo esse resto aqui que você vai encontrar... Não serve para nada! São só para itens e tudo mais! Você não quer... Definitivamente perder muito tempo aqui! A não ser que você queira, mas... Eu não vou te impedir! Não tem como nós mudarmos o mundo! Todos concordam! Então por que vocês não se juntam a nós? O mundo vai acabar em breve de qualquer forma! Então é melhor mesmo! Quando que as pessoas começaram a falar de forma tão confortável na prisão? Eu não sei! Mas... De volta no raciocínio... Onde que eu estava mesmo? Ah sim! O inferno é uma pirâmide cilíndrica! Mas... É basicamente isso! A representação dele naquele poema é basicamente assim! E uma outra coisa interessante que tem naquele poema... Que se assemelha ao Mementos em si... É o fato de que... Tem personagens bíblicos lá e... Nós vamos eventualmente encontrar anjos por aqui também! Ao invés de demônios! O que... Eu pessoalmente acho uma ideia muito boa! Quebra um pouco do padrão e... É apenas mais representatividade que eu acho muito legal e sempre é bem vindo nesse tipo de jogo! Espera! Tem uma coisa atrás daquela Cheryl? Será que ela está protegendo ela? Ela está brilhando ali atrás! O que será que é? Eu não sei! De qualquer forma... Deve valer a pena... Se ele está protegendo aquilo! Eu assumo que seja bem valioso! O que você acha Joker? Devemos derrotar ela e pegar o que ele está protegendo? Assim como um bom Phantom Thief! Entendido! Vamos! Vocês são os invasores que eu tanto ouvi falar! Eu estava esperando por vocês! Foi mal aí cara! Desculpa te fazer esperar! Você não tem vergonha na cara mesmo! Como se atreve a falar assim comigo? Vocês são os intrusos aqui! Não importa agora! Vocês irão... Sofrer e não vão mudar nada! Agora é hora de voltarem para suas células e se acorrentarem! Uou! É uma Shadow Nova! Yeah! Esses caras tem fraqueza nuclear! O que significa que estamos bem servidos aqui! Embora a Makoto não esteja conosco... Eu tenho um Freizeine comigo então... Embora eu quisesse poder mostrar um pouco mais dessa Shadow... Eu acho que eu vou ter a oportunidade de fazer isso ainda porque... Eles não vão tomar muito dano para isso! Eles tem bastante resistência então... Mesmo que eu acerte a fraqueza... Eles ainda vão ter a chance de... Nos atacar de volta! Vamos dar uma hora de saque agora! Ver quantos danos nós vamos dar só por curiosidade! Eu espero não engolir minhas palavras e acabar dando um hit kill neles agora! Foi bastante dano! Mas era assim... Eles vão nos dar um hit kill aqui! Mona! Você está bem! Quero ver ele tentar me acertar agora! Ó! Eu vou usar uma Garot só para poder dar um pouquinho mais de dano em todos eles! Oh! Ok! Isso não foi como eu esperava! Por favor! Não acerta ainda! Droga! Perdeu o Endure! Mas ninguém liga! Ela está bem! Ela... Só perdeu por essa batalha! Eu vou tentar acertar... Não! Vamos só atirar neles dois mesmo! É mais proveito! Eles não vão tomar dano de fogo então! Tínhamos que aproveitar do jeito que podíamos! Death Bound agora! Deve ser o suficiente! Não! Não acertei crítico! E nem muito dano! Então... Freedad aqui vai ser o suficiente agora para acabar com eles! Um pelo menos vai morrer! O outro já era! Ele vai tomar um Under Attack na cara! E eu não queria ser essa Shadow agora para passar por isso! Phantom Thieves! Vamos lá! Vamos lá! Onde está o Death Bound! E agora, onde está o Death Bound? Ah, sei lá. Provavelmente deve ser útil, então. É, tinha uma Shadow Fortuna aguardando ele, né? Então... É, ele vai ser bem útil. Mas antes de usarmos ele de fato, vamos ver. O que essa pessoa aqui acha? Ai, trabalhar duro para realizar os meus sonhos é uma coisa que só um idiota faria. Aqui eu já tenho tudo se tornando realidade. E não é isso que todo mundo quer para a vida. Essas pessoas realmente acham que seus desejos estão se tornando realidade aqui. É, não faz sentido. Só está sentado e... Deixando alguém te controlar, cara. Quanto a você. Ei, vocês, é bom vocês tomarem cuidado? Nós não somos os únicos aqui. Eu soube que esse lugar tem o pior tipo de todo tipo de pessoa aqui também. Você acha que ele está falando das celas de quarentena que nós ouvimos falar? Hum, talvez. Mas nós estamos no inferno, então, de novo. É bem normal que tenha pessoas ruins por aqui. Bom, nós pegamos esse daqui e agora tudo que temos que fazer com ele é colocar em um puzzle específico. Vocês já devem ter pensado nisso antes, então... Se vocês me deram licença, eu sou a Cheryl. Eu não quero enfrentar nenhuma agora. Eu só quero fazer o meu puzzlezinho. Então, me deixem em paz. Esse daqui, pelo menos, tem uma diferençazinha dos outros, então... Vale a pena comentar sobre. Vamos só primeiro desativar isso daqui. Ou melhor, ativar isso daqui. E... A diferença desse é que muitas pessoas podem primeiro colocar o troço naquela parede esquisita que vocês viram, onde tem a entrada para o... para o item que nós pegamos ali atrás. Mas é bem mais fácil se você só colocar isso daqui agora. Acredita em mim, se você colocar o objeto que você pegou aqui depois de ativar o puzzle, as coisas ficam bem mais fáceis para você, porque agora você só precisa voltar para cá e sair desativando e ativando tudo de novo numa linha linear. Se não fosse isso, se você optasse por primeiro desativar e então começar esse puzzle, você teria que ir e voltar e ir e voltar e isso é muito chato. Mas é bem mais simples. Acho que dá para entender razoavelmente bem. Então vamos passar agora. Eu me empolgo muito porque esses puzzles são fáceis, então eu fico... Nossa, cara. É tão legal. Consegui de primeira um puzzle finalmente nesse jogo. E bom, estamos bem perto. É tão legal. É tão legal. do pão neste ponto. Espero que não se encontremos em um grande pão de lava. ainda, temos que continuar. Gente, olhem! Não parece que essa célula parece diferente das outras? Espera, que isso seja essa célula de quarentena? de quarentena? Suponha, o mais sinfélico, o mais perigoso que está em dentro. Este... este lugar parece familiar por algum motivo. Mona-chan? Não é um erro. Isso é isso. Eu nasci aqui. Nasci? Dentro da prisão? Espera, então você é o inimigo perigoso? Não, o inimigo não foi eu. Mas eu lembro desse lugar. Alguém criou-me aqui para guiar todos vocês. Guiar? E quem é esse alguém? Ah, eu não me lembro. Caramba, eu estou tão perto. Mas minha memória é demais. Você sabe, ouvir tudo isso me faz gostar de saber o que está dentro. Nós nos encontramos. Os escapados estão em frente à uma sala isolada. Alerta! Alerta! Capture-se-los de uma vez! Caramba, nós estamos envolvidos. Nós temos que ganhar isso, galera! E aí estão eles, os anjos! Tecnicamente são demons, mas ainda assim são representantes de anjos, representantes de Deus e tudo mais. Esses são os dominions. E eles são bem fracos contra a habilidade de raio. O que significa que o Ryuji aqui vai ser bem útil para nós. Até ele nós sabe que podemos usar outros personagens que nós temos conosco. Nós temos o Thor! O rei dos raios! Na verdade está mais para Deus dos raios. Eu tenho quase certeza que ele é o deus dos raios. Eu não entendo muito de mitologia nórdica, mas eu acho que é isso. Enquanto você é o Ryuji, se não for no Thor, você é o rei dos raios! Ou o macaco dos raios. Como preferir. Acertamos os dois. Temos um technical bem ali. Ou seja, é hora de brilhar! Nada mal! E agora... Uhul! Ok! Vamos usar isso, porque é uma animação muito engraçada do cara no estado daqueles caídos. Quando ele abre a porta. Ele abre a porta, mas ele está estunado ainda assim, cara. Ele está tipo, literalmente... Ei, me ajudem! Ah, não! Vocês me mataram! Qual é o meu problema? Eu não sei, mas... Mas conseguimos! Derrotamos mais uma Xero super difícil! Nice! Conseguimos um ótimo nível agora! Isso vai me ajudar a fazer melhor! É, isso soa meio estranho quando você falou... ... o Haru, mas tudo bem. Também aumentamos o Ganympe dela. Esse lugar parece estar sob alta alerta agora. Nós devemos continuar indo. E da forma importante que esse gala parece ser, As profundas do Mementos devem ser perto. Os memórias da Mona podem voltar se continuarmos. Sim. Então, finalmente chegamos perto do tesouro público, não? Agora que eu penso em isso... Faz sentido que Mementos se conectaria a algum lugar como embaixo do Shibuya. Todos se encamamam em caixas de caixas em caixas de caixas, dia por dia, sem nenhuma desculpação. Desde o meu ponto de vista, esses são os verdadeiros inimigos de Mementos. Não é uma surpresa que os lugares estão conectados. Você sabe, as vozes do público podem ter levado os fantômenos mais do que qualquer criminoso. Sério? Vamos cobrá-lo e cobrá-lo para que possamos destruir Mementos. Nós realmente estamos reformando a sociedade. Vamos lá! É tão fofo ver a determinação deles aqui para finalmente reformar a sociedade. Com, mesmo assim, um monte de gente aqui presa em volta deles e uma porta bem esquisita. Mas bom, vamos lá. Um último puxão aqui para seguirmos em frente. E... Oh, shit! Ok. Como eu ia dizendo, último empurrãozinho para podermos... Cuidado com essa xero. Avançar. Até o final desse lugar. Esse lugar é o tipo de lugar que eu levaria três episódios na minha série antiga do Vanilla para poder fazer. Mas eu estou bem confiante de poder fazer todo ele aqui nesse único episódio. Então, eu não vou enrolar tanto vocês. Esse é o tipo de lugar que eu realmente não iria gostar de assistir por mais de um episódio. Porque, embora ele tenha uma representatividade muito boa... É de longe. Se você considera isso um palace, porque... Adivinha só, ele é um palace. Ele é um palace de todos, subconsciente coletivo. Se você considera isso daqui um palace, então... Ele é o meu palace favorito. Porque... Por causa de tudo que ele representa. E por ter puzzles bem facinhos. Como esse daqui que nós vamos ver agora. Ele pode parecer assustadoramente desafiador para vocês e esquisito, mas... Hã? Tem umas luzes no chão agora que são diferentes do que a gente viu até agora. Mas é. Elas tem uma luz branca aqui. Só significa que tem um número máximo de vezes que nós podemos ativá-las. Mas... O segredo desse lugar mesmo é o Alter Die. Eu só preciso usar ele ali. Ou nem preciso usá-lo. É só para ver o chão que tem ali invisível. E bom. Passamos mais uma vez. Easy peasy. Oh... Se abriu. Esse é o nosso Joker. Mas... O que eram aqueles padrões que nós vimos? Hum... Eu acho que eu descobri enquanto eu estava observando. Aparentemente tem uma limitação neles. Você pode mudar as cores até 10 vezes. Nada mais do que isso. Então teríamos que começar de novo. Uh... Você descobriu puzzles só de olhar, Joker. Você é incrível. Ah, você também futava. Você descobriu, né? É... Dá um pouco de crédito pro resto do pessoal, Ian. A realidade está acabando, não é? Não tem porque trabalhar duro agora. Enquanto aos meus sonhos... Eu só tenho que aceitar que eles nunca vão se realizar. É um triste fato da vida. A realidade está acabando. Isso é similar ao que aquele outro prisioneiro estava dizendo. É... Que significa que nós temos um problemão aqui em nossas mãos. Se nós não fizermos nada... Nós vamos... Ou perder a nossa realidade nas mãos de... Cognições distorcidas da humanidade. Ou seremos presos. Porque não podemos nem esquecer que... Ainda está rolando muita coisa lá no mundo real. E... A Saiya, embora esteja se esforçando pra caramba pra poder... Nos proteger e tudo mais... Ela ainda assim é só uma. E... Ela não pode enfrentar todo mundo contra ela... Em um caso do Shiro. Ela conta conosco para podermos salvar a cognição de todos e então... Ter o apoio da população do que ela precisa. Se não conseguimos isso, seremos presos e... É bye bye pra nossa vida e... Adeus para Shibuya e Tóquio no geral. E nós não queremos isso. Então... Vamos resolver os puzzles e... Apenas voltar para casa... Em segurança... Torcer para que dê tudo certo lá... Com a Saiya e tudo mais... Ela é bem competente. Eu confio nela. E a propósito... Não sei se vocês perceberam... Eu falei no último episódio, mas... Estamos na véspera do Natal! Então... Quando eu voltar pra casa eu definitivamente não quero ser preso... No Natal. Ou na véspera dele. Quero poder passar... O Natal com... Uma boa árvore de Natal ao meu lado. E bom... Vamos passar para cá... Porque nós precisamos conversar com essa Shiro... Se eu quiser... Desativar aquela outra ali... Eu detesto pessoas como vocês! Eu sinto muito, mas... Nós não... Queremos a aprovação de ninguém. É boa! Dá nele! E sim... Agora que eu peguei aquela coisinha... Eu vou poder ativar essa daqui de novo e... Faremos outro puzzle como aquele. Dessa vez... Um pouquinho mais desafiador. Mas na verdade não. Ele é bem simples. Acontece que... O próximo puzzle que nós vamos enfrentar... Ele é um pouquinho mais chato. Se você... Quiser ver assim... Pelo fato de como que nós temos que passar por ele. Mas esse daqui ainda é bem tranquilo. É mais um daqueles desativar e ativar. Porém com uma limitação agora. Então... Você vai querer passar pra cá. Aproveitar que tem essa entradinha aqui e... Simples assim. Não tem mistério. Só voltar agora. Olha só. Você aproveita isso daqui duas vezes pra poder... Ativar e desativar as... Paradas que já foram desativadas. E... Plim! É moleza, vai. Mas agora sim. Tem que esperar essa xera passar porque... Eu não quero ser o cara que vai enfrentar ela. Eu já disse. Eu quero passar isso daqui de uma forma bem suave agora. Já enfrentamos todas as xeras que tinha pra enfrentar. Ah... Eu não queria ter que enfrentar você, cara. Eu queria só dar um endbush. Mas tudo bem. Pelo menos isso vai acabar mais rápido porque... Eu consegui o butt rail. Muito obrigado, Xenia. Você foi bem uxa aqui agora e... A galera dela é só pra dar um pouquinho de dano. Mesmo com eles tendo resistência. Era só pra poder... Setar o campo para o Joker e a Lilith. Oh... Eu não sabia que ele tinha drenagem a gelo. My bad. Mas vai lá, Rield. Acaba com eles. O Maptor Rage. Se eu acertar um crítico aqui... Uuuuh. Nada mal. Eu poderia tentar essa sorte também com o Death Bound, né? Seria incrível se eu acertasse o crítico no cara do meio e matasse os outros dois com dano em área do Death Bound. Mas eu aceito de qualquer forma. Temos o bônus aqui de dinheiro. O que que eu tava falando? Acho que ele só não conseguiu o bônus por causa daquela. Xero lá que era um guarda. E agora eu não sei. Eu podia jurar que não tinha o bônus aqui do Mementos. Mas eu acho que eu estava errado. É, ele era mesmo, mono. Bom... Falta só a gente descer aqui pra poder seguir pra última área desse lugar chato. Ah! Ah! Se você me der licença, duas Shadows, eu não quero ter que enfrentar vocês. Então, abram aulas para o Joker. É muito bom esse Confidence com o Ryuji. Cara, sinceramente... Um dos Confidence mais úteis para mim. Você não tem só uma forma fácil de escapar das Shadows, como também você consegue dar... Hit Kill nas Shadows de nível inferior ao seu, então... Vale muito a pena você upar o Confidence deles. Se você tiver que upar um, se você não tiver fazendo uma... Run, um Palace... Inteiramente... Para completar todos os Confidence. Se você quiser escolher alguns deles... Eu super recomendo o Ryuji. Junto dele é Kawakami, é claro. E a Shihaya também. Mas a Shihaya, mas se você quiser completar com outra pessoa... Ainda assim... Eu ficaria com todos eles. É o objetivo dessa série. Poder mostrar o máximo possível. E é por isso que eu estou fazendo todos eles. Na verdade, já fizemos. Só falta um último Confidence para terminarmos... De forma manual, eu diria. Vocês vão ver. Ainda tem muito aqui nesse jogo para descobrimos. Se você acha que ele está acabando... Meu amigo! Você está certo, mas ainda falta um pouco. Eu acho que o Mel Caseric quer alguma coisa conosco. Me dá o dinheiro. Eu aceito dinheiro em troca de... Você sair vivo. Eu não quero tanta experiência assim também. Isso afasta demais já o jogo. Tchau, tchau. É uma pena. Eu fico triste pelo fato de que... Ele é uma das minhas sheroes favoritas. E eu... Pude usar ele muito pouco. Comparado a outras sheroes como o Guilherme Calla. Que agora sim. Definitivamente o Guilherme Calla... Não seria tão útil para nós no momento. Shido... Ele pode fazer o que quiser. Eu não ligo para o que ele pensa. E não vai importar muito em breve também. Hum... Entendo. Ela não percebe o que ser governada para alguém realmente significa. É... Talvez ela perceba, Mona. Ela só gosta disso. Afinal... Essa é a ideia desse Palace. Deixar as pessoas te governarem. E você não faz nada. Por favor... Me deixe em paz. Em troca eu... Não vou pedir nada para vocês. Apenas... Me deixe ver o fim do mundo em paz. Eu estou curiosa sobre... Por que todo mundo acredita que o mundo está acabando no fim das contas? O que eles querem dizer com isso? Escolta... Eu acho que não tem muita coisa para dizer sobre o mundo está acabando. Se ele disse que o mundo está acabando, eu tenho certeza que não é um código para eu quero rosquinhas. Mas bom... Vamos fazer esse próximo puzzle. Ou talvez não. Até agora eu estive mostrando para vocês... Os puzzles feitos de forma bem clean e tudo mais. Mas... Como eu disse para vocês... Esse daqui seria um momento do Palace que você não conseguiria fazer. Com uma certa facilidade. Eu quero mostrar para vocês porque. Não é porque eu estou preso aqui. Eu definitivamente sei como passar. Mas... É... Nessa parte do jogo. Ou... Do Mementos em si. Você vai ter que aceitar que você não vai conseguir passar desse puzzle com muita facilidade. Então apenas... Abrace o seu destino. Essa parte foi feita para você errar. Só para constar. A não ser que você já saiba o caminho antes. Mas estou mostrando como se eu não soubesse. É impossível resolver isso com menos de 10 movimentos. Você tem certeza disso? Sim. Absolutamente. Dado o formato desse lugar e o número que nós podemos passar. Numa rota que podemos terminar aqui. Dito isso. Parece que tem outro mecanismo nessa sala. Por que não vamos ir nele primeiro? É. Você está certo. A Makoto de fato tem. E... Nós vamos para ele agora. A questão dessa área aqui é que você precisa fazer dois puzzles antes de fazer aquele lá. Para poder abrir espaço. Então... Vamos começar com esse. Esse sim. Não tem segredo algum. É simplesmente você ativar e desativar. Ativar e desativar. Em um lugar com só quatro áreas. Então... Até um bebê faria esse. Eu acho que esse é o mais fácil de todos. Mesmo com a limitação de 10 movimentos. Apenas... Tem uma visão geral de como que é o lugar antes de fazer. E você deve estar bem. E agora nós juntos para o outro. Que... Também é bem fácil. Só temos que... Andar. Em uma... Escala linear eu diria. Escala? Não. No caminho linear. Literalmente. Você só vai querer ir para a esquerda e... Seguir adiante. Não tem o menor segredo aqui. E agora sim. Tendo esses dois... Pum! Desativados. Nós podemos ir para aquele que estava dando dor de cabeça agora. Porém... Eu vejo um baú. Eu preciso mostrar para vocês o que tem dentro dele. Mesmo eu não me importando muito. Nós vamos até lá. Eu preciso, cara. Eu não consigo. Esse meu instinto perfeccionista me obriga a querer mostrar para vocês tudo desse jogo. Exceto as batalhas. Eu acho que não tem muita importância mostrar algumas batalhas. Ainda mais porque senão esse vídeo ficaria extremamente longo. Porque... Eu estou querendo mostrar todo o caminho certinho para vocês. Tendo mais. Tendo uma batalha no meio do caminho só para encher linguiça. É. Não é muito a minha praia. Eu não sei vocês. Eu acho que eu mostro um bom número de batalhas até de fato começar a cortar. E agora sim. De volta. Aquele puzzle. Super complicado. Que... Nós tivemos muitos problemas antes. Agora vai ser brincadeira de criança. Vamos fazer o mesmo caminho. Porém, dessa vez... Teremos como passar por aquele lado ali e desativar todas as... Todos os caminhos, melhor dizendo. Então... Aí está para vocês. A resolução do problema. Se isso aqui fosse matemático, eu juro para vocês que eu não conseguiria mesmo se fosse exatamente a mesma coisa. Ok. Perfeito. A segurança está desativada. Bem na hora. Agora podemos seguir em frente. Sim. Bom trabalho, Joker. Ei. Muito obrigado, pessoal. Aquece meu coração ver isso... Ouvir isso, na verdade, vindo de vocês. Mas bom. Vocês estão vendo que... Bem aqui na frente nós... Temos uma safe room e... Uma escadaria... Que vai nos levar para um outro lugar. Oh. Essa sensação. Eu acho que tem uma safe room aqui. É. Você tem razão, Futaba. Mas bom. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É... É... Eu não percebi que um lugar gigante existia aqui. É... É... É onde o tesouro de todos está construído? Sim. Isso deveria ser o caso. Mas esse... É... 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 Uma espécie de templo que nós vamos encontrar bem aqui e... É... É... É também onde todos os dutos... Ou... Vasos sanguíneos... Ou... Veias estão indo. Como queiram chamar... É um lugar bem assustador e bem importante que... Teremos o prazer de ver no próximo episódio. Então... Espero que vocês tenham gostado desse daqui. E me aguardem para o próximo Onde continuaremos o final Das profundezas do Mementos E finalmente iremos descobrir A verdade sobre esse lugar Então até lá